Nosso mundo é cheio de sons e a gente sabe que muitos deles deixam a gente com alguma sensação estranha, não é mesmo? Como por exemplo, o som de uma buzina, o som do nosso celular tocando, o som de uma campainha E com os nossos pets é a mesma coisa E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer pra que os nossos pets fiquem dessensibilizados com sons que podem ser gatilhos pra maus comportamentos Fala família, Luiz do Cunara E pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como dessensibilizar vários tipos de som Que podem sim ser gatilhos pra maus comportamentos dos seus pets aí em casa Eu não tô falando só de cachorro, pode ser de cachorro, de gato, de ave, qualquer animalzinho que tenha algum gatilho que faça com que eles se comportem mal Mas antes de tudo não tenho como não pedir pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito E também deixar o seu like, porque o seu like faz o canal crescer cada vez mais E esse conteúdo chegar com mais facilidade até você E pra quem também precisa desse tipo de conteúdo, tá certo pessoal? Então só pedindo isso daí, vamos começar logo o nosso vídeo E quando a gente fala de gatilho pessoal, uma das principais coisas que a gente precisa ter em mente É que muitas coisas vão fazer nossos pets terem reações adversas só por um simples comando Como se fossem nós pedindo pro nosso cachorrinho sentado e deitado a pata Às vezes uma chave faz com que ele fique extremamente ansioso Porque ele sabe que a chave vai ser um objeto utilizado pra abrir a porta Pro dono sair e ir embora, trabalhar e depois deixar ele sozinho lá Então faz com que ele tenha um gatilho negativo na sua cabeça Pensando que toda vez que mexe na chave, toda vez que escuta o som da chave Algo ruim vai acontecer Um outro exemplo também muito legal é o que? A relação do barulho do banho da tosa do seu cachorrinho Ou seja, o secador, soprador Vamos fazer com que ele fique extremamente ansiosos também dentro do pet shop Ele sabe que quando ele chega no pet shop e tem aquele som acionado Ele vai ter que passar por um processo de banho E às vezes os cachorros não estão bem sensibilizados com o banho Já escutam o barulho do secador e do soprador Não estar sofrendo por tabela Que também não é muito bacana, não é mesmo? E tem muitos outros exemplos que ele vai falar aqui pra vocês agora Vamos falar então do primeiro gatilho E que é o mais importante na minha concepção Que é o barulho de campainhas E também do interfone pra quem mora em prédio Campainha e interfone, pessoal, é uma das coisas que mais gritam na cabeça dos nossos pets Porque vão associar a chegada de alguém Uma visita ou o próprio dono, alguém da família E a chegada dessa vinheta vai fazer com que o seu pet fique extremamente eufórico Ou seja, o que é euforia? É uma alegria, uma energia desnecessária Ou seja, não com o disco que a gente tanto quer Muitas pessoas no começo até acham fofinho, né? Muito bonitinho O meu cachorro tá lá super feliz que eu voltei pra casa Mas o grande problema é que essa euforia pode sim se transformar em alguma coisa muito chata Que é a ansiedade e separação Que é o maior problema comportamental que a gente tem na cabeça dos nossos pets hoje em dia Ou até mesmo uma certa reatividade, insegurança, instabilidade E muitos outros probleminhas que a gente vai ter Então muito cuidado com esse gatilho que são as campainhas e os interfones E como que a gente faz pra quebrar isso? Muito fácil, pessoal Olha que dica Simplesmente tocar várias e várias vezes a campanha da sua casa Ou pedir pro porteiro tocar o interfone várias e várias vezes também Pra que eles entendam que tocou o campainha, tocou o interfone Não quer dizer que vai chegar alguém Muito pelo contrário, vira um som muito banal Então você pensa assim Até ontem o seu cachorro ouvia a campainha e chegava alguém na porta dele E muito provavelmente chegava lá e fazia carinho, fazia festa, dava muita atenção, muita euforia Que não era muito bacana, certo? Mas a partir de hoje o seu cachorrinho, o seu gato, o seu papagaio vai ouvir a campainha sendo tocada E ninguém vai aparecer Ou seja, você vai quebrar esse gatilho Fazendo assim com que ele perca um pouco dessa euforia E também já destrua logo de cara todos os outros problemas comportamentais Que poderiam ser acionados por conta desse gatilho Já o interfone também não tem segredo, é a mesma história É só pedir pro seu porteiro falar assim Porteiro, por favor, você toca lá o interfone pra mim umas 4, 5 vezes E você já aproveita também pra gravar esse barulho no seu celular Porque daí você pode acionar esse barulho várias e várias vezes também Durante o seu dia a dia sem precisar ficar enchendo o saco do porteiro, não é mesmo? Mas a mesma ideia Então vai tocar o interfone Depois você pode até, você mesmo vai tocar a campainha Pra já dar um incremento a mais E o seu cachorro olha pra você e fala assim Ué, mas depois que toca o interfone Depois vem a campainha E mais uns 3 minutinhos aparece alguém E não vai mais ter isso? Pô, que droga, que chato Não gostei, né? Mas a ideia é que você vai conseguir sim Destruir um pouco mais esse gatilho Fazendo com que ele fique muito mais tranquilo Já um outro barulho Que é um gatilho gigantesco pros nossos pets É o barulho do carro E também a chave do carro Porque esses dois sons Fazem com que eles tenham quais ideias? Uma que quando mexe na chave Seu dono está indo embora Ou seja, deixa eu ficar inseguro Deixa eu ficar ansioso por separação Ou ansioso só por estar ansioso mesmo Achando que meu dono vai embora E vai me deixar pra trás E junto disso também O som do carro voltando pra casa Que faz com que o cachorro fique extremamente ansioso Porque sabe que o dono vai dar atenção Carinho, vai dar comida E por aí vai Então, também temos que quebrar esse gatilho A ideia daí, no caso É muito simples também Você vai pegar a chave do seu carro Vai mudar ela de lugar Várias vezes na sua casa Durante o dia E não vai sair com o seu carro Você pode fazer isso também Com a chave da sua casa Vai funcionar igual também Se você não tem carro Se você tem moto Qualquer chave que seja Vai fazer com que o seu pet entenda Que mexeu na chave Não quer dizer nada Quer dizer que o dono vai continuar em casa Que tá tudo bem Tá tudo normal Não necessariamente ele vai entrar no carro E vai embora Então você vai quebrando esse gatilho E com o carro também a mesma ideia O que eu sempre falo pros meus clientes É simples Entra no seu carro Liga ele Engata a ré Sai um pouco do lugar Volta pra frente Desliga E volta pra sua casa O seu cachorro vai tomar uma injeção ali Na hora Fala assim Meu Deus Não aconteceu nada Tá tudo bem Não preciso ficar eufórico Não preciso ficar ansioso É uma questão então De dessensibilizar o momento E o som também E aí vai fazer com que o seu pet Fique mais tranquilo como um todo Quebrou o gatilho da chave Quebrou o gatilho do carro Você pode sair e voltar pra sua casa Sem ter medo nenhum Tendo a maior tranquilidade do mundo Pra poder ficar bem com o seu pet Outro ponto também Que é muito importante A gente conseguir dessensibilizar Os nossos pets Com muita tranquilidade Recentemente eu até fiz um story De um cliente meu Na casa de um cliente meu Onde eu tava secando ele Com um secador E o cachorro tava de boa Tava pleno Tava bem Ou seja Por quê? Porque ele estava Dessensibilizado com o som Pra ele não simbolizar a morte Tem muito cachorro por aí Que olha pra um secador Olha pra um soprador Já começa a fazer xixi Já se treme todo Tem medo Não quer nem subir Na banheira pra tomar banho Porque já sabe O que vai acontecer ali Mas pra acabar Com essa ideia Também tem uma dica Muito importante Você já sabe Ligar e desligar O secador Várias e várias vezes Sem nem precisar Dar banho No seu pet Onde que a gente erra também Olha que triste isso Você já compra um filhotão No segundo dia Na sua casa Ele já faz alguma arte Já se suja E você quer dar um banho E ele nem sabe O que é banho Ele nem sabe O que é shampoo Sabonete Condicionador Não sabe O que é toalha Não sabe O que é secador Soprador E você já faz Tudo isso aí Num dia só Olha que desgraça Só que o grande ponto Dessa história É que o secador E o soprador Vão ser uma das últimas Coisas que você vai utilizar Ou seja Seu cachorro já está Extremamente estressado Já está extremamente cansado E você vai lá E aparece com uma nova ferramenta E como a gente sabe Não é das ferramentas Mais silenciosas Por aí né Imagina nossos pets Com audição Extremamente aguçada Muito mais potente Do que a nossa Estressado Cansado E alguém vem com uma ferramenta Que faz um mega barulho Na orelha dele E ele lá Ele vai levar A bagagem do banho Como um todo Como um gigantesco trauma Principalmente pensando Nessa última ferramenta Que ele utilizou Que é o secador E o soprador Ah Luiz Mas meu cachorro Já é traumatizado com isso O que eu faço? Você vai pegar o seu secador Ou o seu soprador Dependendo do que você tiver Na sua casa E vai ligar E desligar Várias vezes Esse som Até ele falar assim Tá tudo bem Isso não é mais um gatilho Pra mim Eu não estou mais sofrendo Por causa disso Claro Que vai ter um outro trabalho Aí depois Você vai ter que fazer Que é Além de ligar e desligar Conseguir passar o secador E o soprador No seu cachorro Várias e várias vezes também E está tudo bem Mas a dica principal é Desensibilize o som Do secador E do soprador Antes de pensar Em dar banho Antes de pensar Em secar ele Antes de pensar Em tudo Primeiro Ele tem que entender O que é a ferramenta Como ela funciona E que ela não simboliza Nada demais Ela não é mais um gatilho De ansiedade De medo De insegurança Todos esses problemas Comportamentais Esse mesmo Que você está assistindo Agora Pessoal Você entra no Youtube E coloca lá Barulho de fogo de artifício Ou Fireworks Sound effects Beleza Aí você põe lá Pra tocar no máximo Possível na sua casa E deixa tocando Várias e várias vezes Na primeira vez Seu cachorro vai olhar Com um pouco de medo Vai correr pela casa Vai se esconder E tudo mais Na segunda Já vai ser mais normal E você vai fazendo Até a hora que ele vai olhar Pra sua televisão E falar assim Não quer dizer nada isso aí Tô de boa Lógico que no dia a dia Que realmente vai explodir Os fogos de artifício Pra ir da sua casa Vai ser diferente Porque vai ter vibração Vai ter gente gritando Vai ter euforia Você mesmo na sua casa Vai estar um pouco mais eufórico Dependendo Aqui no Brasil É muito comum a história De fogos de artifício No dia de jogo de futebol Se você torce Pra algum time campeão Você vai estar eufórico Soltando os seus próprios Fogos de artifício Só que Ele já vai estar preparado Um pouco mais No dia que vai ter realmente A coisa acontecendo Ele já vai estar Um pouco mais calejado Fazendo com que ele fique Muito mais tranquilo E facilitando você Dono, tutor Pra conseguir manejar ele Fazer coisas legais Pela casa Simultâneo Ao fogos de artifício Explodindo por aí Então Você já deixa ele Um pouco mais preparado Claro Uma outra dicasinha de ouro Em relação a isso Que eu sempre aconselho É Tenha uma caixinha de som Na sua casa Que tenha a função De subwoofer Que vai fazer com que A casa dê uma vibrada Toda vez que estouram Alguns fogos Lá no YouTube mesmo Ou algum programinha De som que você tiver E aí O seu cachorro vai sentir A vibração também Vai ser mais potente Ainda o treino Vai deixar ele mais Desensibilizado ainda Muito mais tranquilo também Tá? Não tem muito segredo Então fogos de artifício E isso também Se encaixa muito Com trovões E chuva Facilita muito Essa ideia De você deixar O som Do barulho Que vai deixar ele Engatilhado ali Com medo Que vai ser Fogo de artifício Chuva Trovão Muito mais de boa Tá certo? Sabe outro som Que deixam os cachorros Malucos? Som de motor De carro Ou ônibus Ou caminhão Que faça Muito barulho Principalmente os motores A diesel Que faz aquele O que que é muito legal Você fazer Nesse momento Você tem um cachorro Que tem medo Desse tipo de som Você também vai Desensibilizar isso Como? Você vai levar ele Pra algum ponto De ônibus Pra algum lugar Que passe caminhões Pra algum lugar Que tenha bastante Movimento de carro Aqui em São Paulo Quando eu tenho um cachorro Que tem muito medo De som de carro Ou ônibus Ou caminhão Eu levo pra onde? A Avenida Paulista Se um dia você já me encontrou Na Avenida Paulista Passeando com um cachorro lá Com certeza aquele cachorro Tinha um pouco de insegurança Com barulho de som De carro Tá? Então O que que você faz? Você fica lá sentadão No pão de ônibus E deixa o ônibus passar Vai chegar e sair ônibus A cada 30 segundos Mais ou menos E ele vai percebendo Cara O barulho que eu tinha medo Tá indo embora E ele volta de novo E ele vai embora Mas eu permaneço ok E o meu dono também Permanece ok Então tá tudo bem Você quebra esse gatilho também Um ponto que mata tudo Nessa questão É que os cães Só vão encontrar Realmente esse barulho Quando o busão Passa na frente dele A milhão E ele tem aquela sensação Tem gente gritando também Tem o caminhão se aproximando O negócio é grande Faz barulho E ele se amedronta E aquilo vai embora E ele nem percebeu O que aconteceu Toma um choque De insegurança E aquilo vai embora E ele não sabe o que aconteceu Aí você vai olhar pro dono Muitas vezes Ele também tá tenso Porque ele foi com medo do cachorro Se atropelar e tal Segurou a guia Já passou mais tensão pro cachorro E aí você já deixa Seu cachorro engatilhado Então muito cuidado A gente tem que quebrar esse gatilho Deixa a área de boa Relaxado Guia na sua mão Muita segurança Porém Deixa o ônibus vir e voltar Tranquilamente Deixa o caminhão passar Deixa o carro também ir embora E tá tudo bem Aí você matou O problema do gatilho Com o barulho de caminhões Carros E tudo mais Que faça muito barulho Próximo do seu cachorrinho E a dica de ouro pra vocês Pessoal Não tem segredo A ideia pessoal É que você não deixe Com que o gatilho aconteça Só em momentos muito específicos Do dia a dia E que aconteçam poucas vezes Quebre isso Faça com que esse som E esse momento Aconteçam Várias e várias e várias vezes No dia a dia do seu pet Porque daí Deixa de ser um gatilho E vira uma coisa Extremamente banal Assim Você vai conseguir ter Muito mais tranquilidade O seu pet Muito mais equilíbrio Muito mais tranquilidade Também E todo mundo vive bem Se você deixar Com que os barulhos Que deixam o seu pet Muito estressados Muito inseguros Com problemas comportamentais Acontecerem Uma ou outra vez Ele vai continuar Pro resto da vida dele Tendo problemas Com a sensibilidade extrema Com esse barulho Fechou? Então pessoal Quero que os pets aí de casa Fiquem cada vez mais educados E uma das maneiras mais legais Pra gente conseguir isso também É de sensibilizar Tudo que deixa o nosso pet estressado Tá? Se você gostou desse conteúdo Não deixe de se inscrever Aqui no canal Também acionar o sininho De notificações Deixar o seu like E por favor Manda um comentário pra mim Do que vocês estão achando E o que vocês querem Complementar desse vídeo Lá embaixo Pra mim também Não tem segredo galera Valeu E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau